Pois é pessoal, uma tristeza essa notícia aqui no Brasil. Acabou de falecer o Pelé. A notícia saiu há 23 minutos, foi anunciada pela própria conta dele aqui no Twitter e realmente é algo muito triste. Ele já estava mal algumas semanas, a gente já vinha acompanhando o estado de saúde dele, estava lutando contra um câncer e infelizmente ele acabou descansando. Realmente luta contra o câncer é uma luta dura, quem já acompanhou isso sabe como é que é. Então que bom que ele descansou, ele teve uma vida extremamente frutífera, foi um ídolo para tantos brasileiros. É realmente uma coisa que não tem descrição, a tristeza que é o Pelé estar indo embora aqui do Brasil. Enfim, é lógico, é muito importante... O pessoal está lembrando aqui a mensagem dele para o Maradona que um dia a gente vai jogar bola lá no céu. E pô, vai ter um senhor clássico lá no céu agora esses dias, realmente. Realmente muito triste isso. Pelé é um cara que não tem a ver com política, ele nunca foi... Ele até falava algumas coisas de política, a importância das crianças e coisa e tal, mas sempre foi um cara que não se meteu muito nisso e nisso ele fez muito bem. Ele acabou preservando a imagem dele. Mas outra coisa que eu acho impressionante é como o Pelé se preservou também em termos de uma imagem pública. Não vou dizer que ele só fez coisas boas ao longo da vida dele, teve algumas coisas questionáveis, mas compara isso com o Maradona e com outros ídolos que acabaram entrando para drogas. Até a forma física do Pelé, se você ver o Pelé nos últimos anos, ele tinha uma forma física bacana, ainda conseguiu se preservar realmente. É algo impressionante. Um talento que talvez nunca mais a gente vá ter aqui no Brasil. É realmente uma tristeza enorme esse tipo de coisa. Pessoas do mundo todo. Até o Gary Kasparov mandando condolências pela morte do Pelé. O único jogador que ganhou três Copas do Mundo. É verdade. Nenhum outro depois dele. Pessoal, muito triste isso. Realmente não tem muito o que falar. E aí Obrigado.